Use, apesar da minha incapacidade, eu te louvo porque a Tua Palavra, ela é suficiente, ela é capaz, Pai. Então que o Senhor me ajude a falar somente da Tua Palavra e que a Tua Palavra possa transformar as nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. Queridos, hoje o tema da nossa aula é este, cultivando um casamento feliz. Para começar essa aula, eu queria começar falando a história de João e Maria, um casal. Esse casal namorou muito tempo, era um casal extremamente feliz no seu namoro. Então decidiram se casar. A cerimônia de casamento, bela, impecável. Choro nos votos, sorriso, foto, álbum de casamento, festa, muitas coisas. Mas esse casamento foi se desenrolando. E ao longo dos anos, eles começaram a se ocupar demais. Trabalhando demais, porque eles queriam ter uma vida muito boa. Eles queriam viajar, eles queriam ter um bom apartamento, um bom carro. Não é nada errado, eles queriam aquelas coisas. Mas eles estavam agora muito ocupados para alcançarem juntos esse objetivo. Ao ponto de, ao longo desse casamento, João não ter mais tempo para dar um abraço em Maria, para dizer um mero bom dia. Eles não tinham mais tempo, por causa dessa vida extremamente corrida, para dizer desculpas um para o outro. Para fazer uma refeição juntos, poder sentar na mesa, olhar no olho um do outro, sem celular, sem televisão. Eles não tinham mais esse tempo. Eles não tinham nem mesmo tempo para dizer um mero eu te amo ao longo do dia a dia do casamento. E essas coisas todas foram entrando dentro do casamento deles por conta da vida corrida. E aí as conversas sérias e sinceras não havia mais nesse casamento. E Maria, antes, tinha coisa que ela achava pequenininha. Agora eram coisas grandiosas. Mas ela não parava e falava, João, isso daqui está me machucando, está me magoando. Não. Ela usava em tom de sarcasmo e João nem entendia que aquilo estava, de fato, magoando Maria. E aí eles também, ao longo desse tempo, começaram a evitar conflitos. Porque, afinal, eles tinham pouco tempo juntos. O tempo que eles tinham não seria para brigar, para resolver conflitos, por exemplo. E então eles começaram a se afastar um do outro. Depois de um tempo, eles passaram a se afastar do próprio Deus. Não havia mais tempo de ler Bíblia. Não havia mais tempo de falar sobre o Senhor. Isso também passou a afetar a vida sexual deles. Eles não tinham mais relação sexual. Maria agora se sentia usada, porque o marido dela não falava com ela da maneira certa. Então, na hora da relação sexual, ela tinha vergonha. Ela se sentia usada por conta desse marido. E João já não sentia mais tanta atração por Maria. E aí isso foi desencadeando, desencadeando. E esse casamento foi ficando desse jeito. Eles estavam juntos na mesma casa, mas não estavam, de fato, unidos. Tendo aquele casamento alegre. E aí, queridos, a gente pode olhar esse casamento de João e Maria. Ele em si não era um casamento extremamente desastroso. Mas ele estava cheio de ervas daninhas. E essas ervas daninhas, ao longo dos anos, iam crescendo, criando raízes. E então, ao longo do tempo, o que poderia acontecer? Elas iriam abafar o amor que existia entre Maria e João. Por que eu estou contando essa história? Porque Paul Tripp, no livro dele, O Que Você Esperava, ele vai dizer que o casamento é como um exercício de jardinagem. Queridos, essa imagem número 1 aí da direita, certamente não fica sozinho o jardim belo desse jeito. Todo redondinho, tudo ali muito bem esquematizado. Não é sozinho. Veio um jardineiro ali, cortou, ficou debaixo de sol quente, cortando cada uma dessas plantas. Precisa-se, para ter esse belo jardim, cuidar dessa terra, colocar adubo, cortar as folhas secas. Se você faz a experiência lá na sua casa de deixar uma planta sem água, sem cuidado, ela morre. E aí, Paul Tripp vai defender exatamente isso. E muitas vezes nós pensamos, beleza, um jardim, para ele ser como essa imagem direita, ele exige trabalho. Mas, muitas vezes, a gente acha que, para o casamento ser um casamento feliz, alegre, belo, como ele é projetado para ser, ele não precisa de trabalho. E aí, nós veremos exatamente isso. Que ter um casamento feliz, ele exige cultivo diário. Então, eu te pergunto, como que está a imagem do seu casamento? É desse jardim bem cuidado? Ou desse outro, que você não consegue nem ver o rapazinho que está ali no meio do jardim? De tanto que essas ervas daninhas foram crescendo, crescendo, e parece mais um matagal do que um jardim. Quando as pessoas olham, crentes e descrentes, olham para o seu casamento, como que está o seu casamento? É uma imagem de descuido? Ou é uma imagem que você transmite através do seu casamento que ele foi bem plantado, que ele está sendo regado, que ele está sendo cultivado? Qual a imagem do seu casamento? Mary Bick, no seu livro, ela vai dizer assim, um aspecto vital de um casamento que está amadurecendo e que durará décadas é que ele requer esforço e abnegação. Esforço e abnegação. Queridos, mas aí como a gente distingue? O que é a erva daninha que está surgindo no meu casamento? O que é fruto que glorifica de fato a Deus? Como que eu cultivo esses frutos ao longo dos anos de casado? Como que eu faço para cultivar um casamento feliz? E aí pensando nisso, baseado em dois capítulos desse livro do Paul Tripp, nós vamos pensar hoje, essa vai ser o caminhar da nossa aula, né? Como cultivar esse casamento feliz? Em primeiro lugar, nós vamos ver que nós precisamos estar em Cristo. Mas em segundo lugar, nós precisamos arrancar essas ervas daninhas. E em terceiro lugar, nós precisamos plantar sementes. Então vamos lá começar a nossa caminhada. Primeiro ponto, vamos abrir aí nesse texto de Gálatas, capítulo 5. E podem deixar esse texto aberto ao longo da nossa aula, porque é nele que a gente vai mergulhar. Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6, depois dos versos de 3 a 15. E a gente vai fazer da seguinte forma hoje. As mulheres vão ler os versos pares e os homens os ímpares, em toda a leitura. Todos prontos? Então vamos lá. 1, 2, 3. Mulheres. 2, 3. Para liberdade. 5. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 14. E agora o dia 3 está aqui. 14. 15. 15. 16. 21. 18. 22. 23. 23. 21. 22. 22. 23. 22. Queridos, então, como cultivar esse casamento feliz? Em primeiro lugar, nós como casal precisamos estar em Cristo. Ana, o que esse texto tem a ver com o tema da nossa aula? Tudo. Queridos, aqui, qual o contexto desse texto? A carta ao Gálatas foi escrita por Paulo para os crentes da Galáxia. Esse povo aqui já tinha sido evangelizado por Paulo, já tinha sido discipulado por ele. Paulo segue viagem e fica sabendo que antes Paulo havia pregado sobre o verdadeiro evangelho. Só o que salva é Cristo. É a salvação somente pela fé, somente pela graça em Cristo. Só que os judaizantes estavam chegando para esses crentes da Galáxia e falando, não, não é suficiente crer em Cristo. Vocês precisam fazer coisas a mais para serem salvos e para pertencerem à igreja de Cristo. E aí, devem estar agora debaixo da lei. Dentre as coisas que vocês devem estar debaixo da lei, se circuncidar, a dieta que vocês realizam e a guarda do sábado. Ou seja, o que esses judaizantes estavam querendo falar? Eles já tinham crido em Cristo, já eram salvos, mas estavam querendo colocar esses crentes debaixo de julgo da lei e não conseguiriam se salvar dessa forma, porque Paulo já havia ensinado o verdadeiro evangelho para eles. A liberdade só é em Cristo. Vocês não conseguirão essa liberdade que vocês já têm se submetendo a essa lei. E aí, Paulo, gente, então ele vai falar, ó, tudo errado. Vocês já eram livres? Pensa, alguém que está aí sendo julgado e aí o juiz fala, ó, livre. E aí ele está lá tentando, mas já foi, já está liberto, não tem mais nada. E ele está lá tentando, mas não tem lógica. Nós já estamos livres em Cristo e esse povo estava acontecendo isso. Eles queriam mais coisas, mais coisas, sendo que eles já eram livres. Então, queridos, Paulo intervém falando para eles, não é desse jeito que vocês vão vencer a carne de vocês. Como que vence a carne de vocês? Andando no Espírito. E aí lá na frente a gente vai ver que ele vai falar sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Então, nós vamos ver que o matar a carne é fruto de andar no Espírito. Não é fruto de estar debaixo de leis, de regras. É estar em Cristo e aí nós usufruiremos da verdadeira liberdade. Porque a gente não vai conseguir se salvar. Era isso que ele estava ensinando para o povo da Galáxia. A gente não vai conseguir se salvar através dos nossos méritos. É por causa somente dos méritos de Cristo Jesus. E aí, queridos, a gente precisa entender que é somente assim que não vai ser o pecado agora que nós estamos em Cristo. Ele não vai ser algo frequente. Eu não quero dizer que agora eu nunca mais peco depois que eu me converti. Mas agora o pecado é um acidente. E o que isso tem a ver com o tema da nossa aula? Queridos, nós só experimentaremos a alegria no casamento quando a gente está em Cristo. Só há esperança da gente ter um casamento alegre, feliz, que não é egoísta, que não é cheio de ciúmes, de brigas, quando a gente está em Cristo. Porque é em Cristo que a gente experimenta duas coisas. A liberdade da culpa do pecado. E nós agora não somos mais escravos do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Então agora é possível não pecar, porque nós estamos em Cristo. É possível agora eu viver o propósito que Deus, na sua palavra, determinou para o casamento e para a minha própria vida, que é viver para a glória de Deus. O meu casamento não é para mim, é para a glória de Deus. Só quando que eu consigo viver assim? Quando eu estou em Cristo. Fora de Cristo, como eu estou? Escrava do pecado. Que foi o que a gente viu na nossa aula passada em relação à queda. E aí, queridos, é muito interessante isso, porque a gente consegue enxergar que quando a gente está em Cristo, Cristo me define. Não é o meu temperamento que me define. Eu posso, sim, lutar contra a ira. Mas agora que eu estou em Cristo, não é mais a ira que me define. É possível eu lutar e vencer. Não por causa da minha força, mas porque eu estou em Cristo. Se você é um marido estúpido, que só fala de forma grosseira, e aí você ainda joga a culpa porque foi, eu vi os meus pais a vida inteira, era o jeito que ele falava desse jeito, e é por isso que eu falo assim. E aí você coloca a desculpa para agir dessa forma no seu pai. Só que eu queria te falar que não é a forma como os nossos pais nos criaram. Muitas das vezes tem marcas, tem pecado, todos os pais são pecadores que nos definem. Porque é Cristo. Eu posso ter tido uma criação extremamente segrada em relação à forma como falar, como tratar, como servir. Mas se Cristo entra na minha vida, muda a forma como eu falo, e não é mais o meu temperamento, não é mais os meus pecados que me definem, são, é Cristo. E aí, pensando sobre isso, a gente precisa olhar para esse texto. E aí o que ele diz? Aí no versículo 1 e no versículo 13. Vai falar que agora, em Cristo, nós temos a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Versículo 13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis essa liberdade para dar ocasião à carne. Queridos, nós estamos em Cristo. Nós somos livres. Mas em Cristo, se a gente não está em Cristo e diante dessa liberdade, a gente pode seguir dois caminhos. Um que é a libertinagem. Beleza, agora eu sou livre, faço o que eu quero. E aí isso é fruto que você não entendeu a verdadeira liberdade em Cristo, porque você não é mais escravo daquele pecado. Está tudo errado, igual Paulo vai dizer. Então agora eu vou pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ele diz no texto bíblico. Então, estar livre em Cristo, não devo seguir o caminho da libertinagem. E nem devo seguir o caminho do legalismo. Por que eu estou falando isso no meu primeiro ponto? Porque diante desse tema, eu tenho muito medo de a gente pender para um legalismo. Regras. Que era o que estava acontecendo com o povo da galáxia. Beleza, vocês já são salvos, mas agora tem que seguir essa regra aqui para serem salvos. E não é, queridos. Não é o legalismo a solução para nós termos um casamento feliz. É Cristo. E porque eu estou em Cristo, agora eu ajo de uma forma completamente diferente. Então, esse é um grande risco dessa aula. Ah, como cultivar o casamento feliz? Eu podia falar aqui, tem que falar de forma sei lá o quê. Tem que fazer isso. Não é, é Cristo. Cristo precisa ser o comandante do nosso lar, de fato. E isso dá muita esperança, porque o evangelho é transformador. Ele é capaz de transformar o meu temperamento. Ele é capaz de transformar coisas do passado que eu vi anos, eu sempre agia assim. Mas esse modo de agir não é conforme a Bíblia. Então, o evangelho tem poder de mudar, mesmo a gente tendo a vida inteira agindo assim dentro do nosso próprio casamento. E aí, queridos, quando a gente olha o verso 13, no finalzinho, ele vai dizer assim. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, o que é a verdadeira liberdade em Cristo? Eu vou servir. Eu vou usar dessa liberdade, já que eu não vivo mais só para mim. E agora eu vivo para Cristo, eu morri para mim. Eu vou usar dessa liberdade para servir. Para amar. Totalmente diferente do que a gente, muitas vezes, define essa verdadeira liberdade. E esse deveria ser o lema do cristão. Servir. Amar. Por quê? Olhem para a cruz. Cristo serviu, amou, morrendo naquela cruz. E além de Cristo, quando a gente crê em Cristo, é nos dado o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo nos ajuda aplicando todos esses benefícios da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E aí, como a gente falou na aula passada, nós fomos feitos a imagem de quem? De Deus. Mas o pecado, ele manchou essa imagem. E agora, o processo de santificação, é essa imagem sendo ajustada em nós. E nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder da cruz para ir nos ajustando. Não mais a imagem do primeiro Adão, mas a imagem do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. Então, quando me enterrarem, o que é o alvo? Deus está mais parecida com Cristo do que quando eu criei em Cristo aos 18 anos. Então, eu preciso, de fato, agora a minha vida é o padrão perfeito, é Cristo. E aí, eu preciso conhecer de Cristo para me parecer com Ele. Eu vou conversando com várias pessoas no aconselhamento bíblico e muita gente quer ser mansa. Quer ser humilde. Só que o povo não quer andar com Jesus. Aquele que é o manso e humilde de coração. E aí, muitas vezes, a gente faz listas, né? Esse ano vai ser isso, isso, isso. E não só de fazer dieta, desses treinam. Estou falando espiritualmente. Esse ano eu vou batalhar contra a minha ansiedade, contra o meu medo. Só que o povo não lê Bíblia. Então, a gente está voltando às mesmas práticas lá do povo da Galáxia. Todo mundo querendo cumprir regras, leis. Mas é Cristo, eu preciso andar. Quanto tempo do seu dia você caminha com Jesus? A gente separa tempo ali, eu como nutricionista, né? O povo quer cuidar do corpo. E é incrível. As pessoas não deixam de ir para a academia. Tem paciente que, se não vai para a academia o dia inteiro, meia-noite, ele está lá na academia. Porque ele não pode dormir sem ir para a academia. E eu fico pensando, muitas vezes, a gente não tem esse zelo pelas coisas eternas. Esse corpo vai morrer. Não quer dizer que eu não vou cuidar dele. Mas eu vou cuidar da forma correta que glorifique a Deus. Mas a gente não se preocupa tanto com o nosso espírito. Sendo que a gente foi criado, de fato, para glorificar a Deus. E aí, queridos, pensando sobre isso, legalismo, liberalismo e a verdadeira liberdade em Cristo, eu fico pensando naquela parábola sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. E eu fico pensando, quando a gente quer ter um casamento feliz, com base no legalismo, na força do nosso próprio braço, que a gente nem tem, se não for Cristo dando força, ela está edificada sobre a areia. Vai vir as tempestades, o que vai acontecer com ela? Ela tomba. Mas se ela está em Cristo, é rocha. É algo seguro. E pode vir as tempestades. E virão diante de casamento que são dois pecadores. Mas ela está edificada sobre Cristo. E Cristo é a rocha. E tudo muda. Então, queridos, pensando nisso, não adianta. Não vai ter casamento feliz fora de Cristo. Primeiro lugar, Cristo. Fora dele, pode esquecer todos os outros pontos. Mas, em segundo lugar, é preciso também, tem a nossa responsabilidade humana, né? Que é arrancar as ervas daninhas. Esse daí é um cacto que eu tenho lá em casa. Eu pensei em trazer ele, mas como a igreja é muito grande, não ia adiantar de nada, porque vocês não iam ver. Mas a imagem também não permite muito, mas ele é um cacto. O que era para ter num balde que tem cacto? Só cacto. Eu cheguei de viagem, passei 15 dias fora. Estava cheio de erva daninha. Cheio. Ali ainda tem mais umas pequenininhas que surgiram depois que eu já cortei, sendo que tem menos de 15 dias que eu estou aqui. Ou seja, essas ervas daninhas ressurgem, é um negócio de cacto. O que está nascendo? Outra planta aí. E aí é sobre essas ervas daninhas que a gente vai conversar. Paul Tripp, no seu livro, ele vai fazer uma analogia, queridos, sobre as ervas daninhas e os frutos da carne, que muitas vezes começam a entrar dentro dos nossos casamentos. Mas não tem lógica. Se a gente creu em Cristo, agora o Espírito Santo habita em mim. E aí o que Paulo vai falar nesse texto? Agora eu devo andar no Espírito. E agora eu não devo satisfazer os desejos da minha carne. Olhem aí o versículo de número 16, que ele vai dizer assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. No original, esse jamais aí é um duplo negativo. Ou seja, de forma nenhuma agora, já que eu tenho o Espírito Santo, eu vou viver para satisfazer a minha carne. Aí eu peço que vocês olhem aí os versículos de 17 a 21, que ele vai dizer assim. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, e é essa as obras da carne, que são as ervas daninhas que vão entrando no nosso casamento. E aí nós devemos, o chamado de Paulo é, usem a verdadeira liberdade para servir e amar os outros, entendendo o quanto vocês foram amados por Cristo. E em segundo lugar, andem, deixem essas ervas daninhas e andem no Espírito. E o que é andar no Espírito? Vamos colocar de forma prática. Quem diz aí, o que é andar no Espírito? É ficar meditando? É ir para um... Os monges faziam, né? O que é andar no Espírito? Quem diz aí para nós? Ninguém? Por quê? Viver em amor? Mais alguém? Exatamente, andar segundo a vontade de Deus. E é exatamente isso. E aonde está a vontade de Deus revelada a nós? Bíblia. Então é esse o padrão do nosso casamento. Então ser guiado pelo Espírito é pegar as Escrituras, ruminá-las, comer diariamente, ruminar, irrumina e pensar, como que eu como esposa, como esposo, como filho, e tudo na vida, como que eu trabalho, tudo, ser guiado pelo Espírito, é ser guiado pela Bíblia. Ela é o padrão. E é através dela que a gente deve... O nosso modo de viver deve ser controlado pelo modo de padrão bíblico. E é ser guiado pelo Espírito, é exatamente isso. No poder dEle. Ele não só dá como que a gente deve andar, Ele dá o poder para a gente viver o que Ele manda. Ele nos capacita, na força que vem dEle, na iluminação que vem dEle. E além desse andar no Espírito, por que eu devo andar no Espírito? Porque eu fui liberta do meu modo de vida antigo, do meu modo de vida segundo a carne. E agora eu devo deixar os frutos da carne, que é o que Ele diz aí no texto bíblico, e agora eu tenho um novo modo de vida, que é andar segundo o Espírito. Mas a minha carne ainda habita em mim. Ainda está aqui essa natureza. Então, não quer dizer que eu não vou ter desejos, mas quando esses desejos brotarem no meu coração para viver segundo a carne, o Espírito Santo, cheia da palavra, eu deixo esse modo de viver, igual a gente conversou na aula passada, e agora eu sigo um novo modo de viver, no poder do Espírito Santo, me enchendo de Bíblia, com a ajuda dos meus irmãos em Cristo. E assim a gente vai seguindo um novo padrão de vida, que é andar no Espírito. E aí, queridos, nós vemos esses frutos da carne aí, descritos nos versos 19 a 21. E aí Paul Tripp diz que é isso, são as ervas daninhas do casamento. E ele também defende uma ideia bem interessante, que todos esses frutos da carne, a raiz dele é o eu. é o egoísmo. Então, é tudo a gente pensando no nosso próprio reino, e aí vai brotando esses diversos comportamentos, ciúmes, idolatrias, porfias, e aí surgem todos esses problemas que infectam o nosso casamento. E aí, queridos, em relação às ervas daninhas, elas vão tendo raiz. E é preciso diariamente a gente arrancar essas ervas daninhas. Só que quanto mais tempo eu deixo elas lá, o que acontece? A raiz vai ficando mais profunda. Pensem, 30 anos de casamento e um modo de viver dentro do casamento que não é segundo o padrão bíblico. Essa raiz vai estar lá, lá no fundo. Eu vou precisar de força, e eu não tenho essa força. Da onde que vem essa força? Do Espírito Santo. Mas há também a nossa responsabilidade de ficar atenta a essas artimanhas do diabo. Mas existe, o Paul Tripp vai falar sobre isso, deve existir um zelo destrutivo dentro do nosso casamento para arrancar essas ervas daninhas. E aí, pensando sobre isso, eu gostaria que as mulheres lessem juntos a parte de cima e os homens a parte de baixo. Um, dois, três. Casamento não são capazes do seu corpo e do seu corpo. As grandes fatais são aquelas que a sua cidade está no coração. As ervas daninhas e estímites entre marido e esposa resultam dessa fatais mais forte. Se você quiser ter um casamento feliz, precisa estar disposto a mudar diariamente, mas não com o seu cônjuge. Você precisa se comprometer a lutar contra si mesmo. Então, o maior problema do seu casamento não é o seu cônjuge, é o seu coração. Então, diariamente, há ervas daninhas que surgem dentro do nosso próprio coração e no nosso relacionamento também. Mas se eu não estou cheia de Bíblia e de Cristo, aquele negócio vai crescendo e vai crescendo e para mim está tudo bem. Mas eu preciso estar alinhada ao padrão bíblico de como que eu devo proceder e viver de modo santo nesse mundo. E aí, queridos, algumas características da erva daninha que eu coloquei aí. Então, em primeiro lugar, elas vão sugando os nutrientes da outra planta. Então, dentro do casamento, a gente poderia estar demandando aquela energia para construir uma amizade gostosa, para fazer diversas coisas, para servir junto, mas a gente está gastando aquela energia com brigas e conflitos e o modo de falar e o modo de agir. Eu estou pensando só em mim. A gente poderia estar demandando essa energia em coisas que exaltam o nome do Senhor e a gente está ali cultivando ervas daninhas no nosso casamento. E elas sugam os nutrientes e elas voltam a crescer. Você chega lá, você arranca, daqui a alguns dias você volta, está lá abençoada. E aí, a gente também precisa estar atento ao nosso casamento. É um casamento com dois pecadores no mundo caído. A gente precisa estar o tempo todo alerta. O diabo está ao derredor tentando tragar. Qual que é o mau desejo do diabo? Destruir casamentos. Destruir famílias. E aí, se a gente não está atento, se a gente vai vivendo o dia a dia e vai tratando de modo grosseiro e vai deixando isso e isso, essas ervas daninhas vão crescendo cada vez mais. E aí, por isso, tem que ser algo diário. É um estilo de vida arrancar essas ervas daninhas. E elas são bonitinhas também. Muitas vezes, a gente olha, acho que está ficando até bonitinho nesse vaso. Tem ali um... E não, elas são bonitinhas, mas elas não estão ali naquele vaso que é de cacto cumprindo a finalidade daquele vaso. É outra função. O vaso é de cacto, não é daquelas ervas, por mais bonitinhas que elas sejam. E aí, pensando nisso e aplicando para o nosso casamento, o nosso casamento é feito do dia a dia. da vida ordinária. E é na vida ordinária que nós vamos revelando de fato o caráter do nosso casamento e a qualidade do nosso casamento. Então, o marido começou um dia, qualquer, elevou a voz. Beleza, não conversaram sobre aquilo, seguiu. Eva Daninha começou a brotar. E aí, ao longo do tempo, começou a aumentar mais a voz. Mas agora, não é só ele que aumenta a voz, ela também aumenta. Ele vai gritar? Então, tá, eu vou gritar junto. E aí, ela aumenta também. E aí, passou mais um tempo, agora é toda a discussão com a voz elevada. Não é só o momento da discussão. Depois, começa pires a rolar, xícaras a rolar diante da discussão. E aí, não é suficiente. Então, ela começa agora a zunhar o marido. Ela enforca o marido. E eu não estou brincando que essas coisas não acontecem. Então, a erva daninha, ela é devagarzinho. É bonitinha, às vezes. E a gente vai deixando, vai deixando. E ao longo prazo, dentro de um casamento, isso começa a destruir e a matar totalmente esse casamento. As ervas daninhas, elas desnutrem um casamento. O que acontece com a pessoa que não come, que está desnutrida? Ela pode morrer de inanição. Igualmente, um casamento. E aí, como que eu arranco, Ana, essas ervas daninhas? Com arrependimento e fé. E aí, nós temos o Senhor, o nosso advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, ao justo. Basta confessar. Deus, não estou dando conta de vencer esse pecado. Me ajuda. Me dá nojo pelo pecado. Me deixa de ter prazer nisso. E aí, o Senhor vai mudando. O Espírito Santo habita em nós, queridos. Então, confessemos e deixemos para nós alcançarmos misericórdia. E então, além disso, arrependimento e fé, também nós temos o privilégio dos meios de graça. Oração, leitura da palavra, o fato de estarmos em comunhão com os irmãos também. Só que, muitas vezes, a gente não usufrui desses privilégios. A gente quer que ela saia sozinha, essa erva daninha. E não, exige esforço. E é interessante quando a gente lembra de Paulo. Paulo fala bem assim, eu esburro o meu corpo nesse intuito de matar a carne dele. Não é algo, gente, a santificação que a gente senta. Eu brinco que a vida cristã, ela não é como num resort que a gente está, né? Vem o cara, te dá água de coco, você quer qual o sabor do seu suco e tem lá aquela variação. Não, aqui é uma viagem com muito buraco e um carro ruim e ele entra no buraco, fura pneu, é uma luta, a gente está numa batalha, numa viagem tensa, mas o destino é Jerusalém celestial. Lá é melhor do qualquer resort existente, aí no melhor país do mundo, é melhor, é melhor. Então, queridos, a gente precisa estar alerta a essa vida cristã, a santificação, não é algo que a gente senta e espera, não, exige arrancar diariamente, porque é um mundo caído que brota essas coisas mesmo. Então, pensando nisso, eu pensei em algumas, tem milhares, né, descritas aí nos frutos da carne, mas eu pensei em algumas, pensei em primeiro lugar, egoísmo, um tipo de erva daninha que pode brotar no nosso casamento. Tem um pastor de aconselhamento bíblico que na casa deles eu sou horrível de cantar, mas deixa eu beber água para tentar sair alguma coisa. Ele tem uma música lá que ele cantava para a esposa, depois vieram os filhos, vieram os netos e a música é bem assim, tratando sobre egoísmo. Eu quero porque quero quando eu quero, quando quero é melhor que esteja lá. E aí, essa musiquinha, ele cantava para a esposa quando o casamento começou, vieram filhos e os netinhos agora cantam essa música. Porque nós somos iguais às crianças. Criança quer aquele brinquedo, daquela cor, se ela não tem, chora, grita, abaixa a boca, aquele caos, né? Ela quer aquele brinquedo, naquela hora, daquela cor, e se ele não tiver aquilo, ah, vocês vão ver. Só que isso é a gente. eu me planejei, vamos pensar, para fazer determinada coisa no meu dia, eu já falei para a minha esposa, era para ela ter se programado para ficar com os meninos, por exemplo, enquanto eu vou lá resolver. Mas ele esqueceu. E aí, isso vira um caos dentro de casa, né? Então, é pensando nisso, eu quero porque eu quero. Decidi. Era um desejo que virou uma necessidade no meu coração. E aí, quando eu querer aquilo, é melhor que esteja lá, porque se não, tem bico, tem indiferença, tem aquilo e tem aquilo outro. Então, isso é fruto do egoísmo, do meu desejo. São muitas vezes desejos bons, mas que eles tomam, eles tomam um lugar errado no meu coração. E aí, eu peco porque eu não tenho aquilo. Isso, geralmente, é um ídolo no meu coração. E aí, a gente passa a viver o casamento, não como um time, onde ambos buscam expandir a glória de Deus. Mas a gente agora vive o casamento, cada um para o seu próprio reino, o reino do eu. E não tem lógica, por exemplo, o Flamengo jogando. Não tem lógica. Flamengo no meio de uma final, e aí, metade do time tenta fazer gol de um lado e metade do outro lado. Não tem lógica. Eles estão juntos e o alvo deles é um só. Fazer o maior número de gol para ganhar aquela competição. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Cada um de um lado como um cabo de guerra, puxando ao invés de juntos, eles buscarem expandir a glória do Senhor Jesus. E aí, sempre que a gente aconselha a casal, o que acontece? O outro chega confessando os pecados do conje, não dele mesmo. É sempre, ó, meu conje fez isso, fez isso, eu fiz isso porque ele fez isso. Então, muitas vezes, a gente acha que só o nosso conje que traz erva daninha para o nosso casamento. E não. São dois pecadores dependentes somente da graça do Senhor Jesus. E aí, Paul Tripp, ele também vai dizer algo bem interessante. Que, estamos dentro de uma lata de conserva selada a vácuo chamada egoísmo. E somente a graça é capaz de ser esse abridor dessa lata que está ali. A gente se ama, gente, a gente vive abraçadinha, a gente gosta disso, né? Então, é somente a graça. E a cruz, ela tem esse potencial de nos libertar da escravidão de nós mesmos. Paul Tripp, ele também vai dizer que o pecado nos deixa à mercê de nós mesmos. O pecado pode preencher nossa visão com as nossas próprias necessidades de tal modo que nos tornamos cegos para a necessidade do outro. Eu fico pensando tanto em mim, o outro tanto faz. É o meu mundo. O que eu quero? do meu jeito, do meu tempo. E isso é uma grande erva daninha que vai surgindo. Mas em outra que eu pensei, ocupação exagerada. Queridos, muitas vezes, as diversas atividades tomam tempo do nosso casamento e se sobra tempo, a gente deixa para cultivar esse casamento. E não! Ele precisa igual a um jardim, todo dia, ser cultivado, regado e cuidado. Então, o casamento, ele não vai crescer se a gente não der atenção a esse casamento. E aí eu te pergunto, o que é que tem roubado a sua prioridade que o Senhor estabeleceu dentro do seu casamento? O que é que tem roubado essa prioridade? É muito tempo fazendo o quê? E deixando sua casa, deixando de pastorear o seu lar, né? Então, a gente muitas vezes num namoro, escreve carta, leva para jantar, quer conquistar. E parece que depois que a gente casa, a gente pensa, conquistei, fechou, né? Não, é cultivar agora, ao longo, para a gente ter um casamento que não é só estar ali com a aliança no dedo, mas ser algo gostoso, ser algo alegre, ser algo de fato feliz. E aí nós nos paramos de demandar tempo e aí a gente vai sofrendo as consequências. Eu conversei com uma mulher, ela é diarista, e aí ela fica muito tempo, ela quer deixar a casa impecável da pessoa que ela trabalha. e aí ela entra nessa casa muito cedo e muitas vezes ela sai muito tarde. E ela sai tão cansada que ela não tem mais forças para fazer comida em casa para os meninos, o marido que está cozinhando, ela não tem mais força para ter relação sexual com o marido dela, ela não tem mais força para nada. E aí, no outro dia, cedão, ela está acordando de novo, vai trabalhar essa mesma rotina. E aí a gente conversando, por que a gente não pensa assim, nossa, se eu tenho a possibilidade de sair mais cedo desse trabalho para eu conseguir tirar um cochilo ou tomar um banho antes do meu esposo chegar, para estar preparado, para a gente demandar tempo. A gente só dá muitas vezes o que sobra e se sobra para a gente, de fato, cultivar o nosso casamento. Mas, além disso, o outro que eu pensei, o orgulho, a autojustiça. E aí, Mahana, ele vai dizer que o orgulho, ele é o maior inimigo do nosso casamento. E a humildade é a maior amiga do nosso casamento. Só que como é difícil ser humilde, né, gente? Meu Jesus, só Deus para dar graça. E aí, Paul Trippi também vai dizer, você não terá nenhuma dificuldade em identificar as fraquezas e o fracasso do seu conge, mas nem sempre verá as suas com a mesma clareza. Então, queridos, nós precisamos estar alertes, porque a gente sempre acha que o problema é o outro. mas a gente nunca olha a trave que de fato há no nosso olho. Então, o orgulho, a autojustiça vai nos cegando. Então, ele chega para ter uma conversa, ah, eu fiz isso porque você fez isso. Você, você, você. Sempre a gente vai jogando a culpa no outro. E isso vai gerando vitimização, vai gerando exigências exageradas, ameaça, indiferente, vai alastrando, infectando esse casamento. E, além de mais, preguiça. outro que de fato vai entrar no nosso casamento. Queridos, o Paul Tripp tem outro livro que ele vai falar relacionamentos, uma confusão que vale a pena. É o nome do livro. E aí, relacionamentos é uma coisa que dá trabalho. Só que tudo que é bom dá trabalho. Então, é um trabalho que tem um porquê. E aí, se a gente pensar resolver conflito também dá trabalho. Então, muitas vezes, você está com um conflito lá no seu casamento há anos e aquele negócio cheio de pus lá dentro. É muito mais fácil pegar um band-aid, colocar por cima, jogar por debaixo do tapete, mas esse negócio vai infectando. Essa sujeira debaixo do tapete vai lá e uma hora vai sair. Então, queridos, a gente precisa deixar a preguiça de lado e, de fato, sentar e ter uma conversa, resolver conflitos. Tem um autor que ele vai dizer no livro dele. Não é... Sempre conflitos a gente associa com coisas ruins. Mas conflitos, ele vai defender no livro, que são oportunidades. da gente glorificar mais a Deus. E a gente deveria resolver conflitos com o mínimo de pecado possível. Se ambos, diante de resolver o conflito, tirassem o eu de cena e pensassem como que a gente pode glorificar mais a Deus, isso mudaria a forma como a gente enxerga e resolve o conflito também. Então, às vezes, a gente pensa que a gente tem muito problema em lidar com o dinheiro. Ah, não. Não vou conversar sobre isso, não. A mulher vira um peteco aqui e começa a falar coisa demais e aí ela sai de si. Ah, não. Não vou mexer com isso, não. Vou deixar quieto. Ah, a gente está com problema na nossa vida sexual. A gente precisa sentar e conversar. Ah, não. É um assunto indelicado demais. Não, não vou conversar sobre isso, não. Não. Ah, ela está amargurada. Por que eu não vou lá saber? Qual que é o motivo? A gente não quer sentar e preventivamente resolver conflitos, arrancar essas ervas daninhas. E, de fato, queridos, Provérbios vai nos dizer que, Provérbios 21, 25, o desejo do preguiçoso o mata porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Olhem Provérbios 24, 30, 31. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Então, o preguiçoso, ele quer ter um casamento feliz, mas ele não quer o ônus para ter esse casamento feliz. Então, nós precisamos estar alertas a essas e dentre tantas outras. E aí, nesse mesmo livro, ele vai dizer que arrancar essas ervas daninhas é como pagar as contas do dia. Ou seja, todos os dias nós deveríamos pagar as contas daquele dia. Dia 5, tem que pagar a conta tal, tal, eu não posso dormir sem pagar aquela conta, senão eu vou pagar consequentemente mais alto o valor. E assim deveria ser nós como casal, todos os dias. Surgiu alguma erva daninha hoje? Algo essa semana? E aí, a gente deveria sentar preventivamente e conversar sobre de modo que glorifique ao Senhor. Mas além disso, queridos, além da gente arrancar, nós precisamos plantar sementes. Arrancar dói. Dói. Ainda mais se tratando sobre pecado, quando eu arranco uma erva daninha, ali fica um buraco. Tava uma raiz muito funda. Mas eu não posso só arrancar, eu preciso colocar algo no lugar. Eu preciso plantar sementes que de fato glorifiquem ao Senhor. Porque nós somos seres adoradores. Deus nos criou assim, sempre eu vou estar adorando alguma coisa. Não tem como eu não adorar nada. Então, eu preciso deixar de adorar a mim mesma para agora viver, para adorar ao Senhor. E aí, eu tenho um novo modo completo de viver. E aí, a gente precisa pensar sobre isso, que esse processo, quando eu coloco uma sementinha lá, demora. não é no outro dia que brota uma linda árvore. Não. Demora. E aí, muitas vezes, a gente vai caminhando com casais e ele fala, ele não muda. A gente já conversou, a gente lê Bíblia todo dia, a gente faz isso, não muda, não muda. Está muito devagar. Mas, queridos, demora a crescer a planta. Mas está lá. E aí, tem um livro de espera, o lugar da espera na vida cristã, de uma moça, e ela fala assim, que muitas vezes a gente não vê o que está embaixo da terra, mas ali, está começando a se solidificar ali para crescer. A gente não vê, mas já tem coisas acontecendo. E muitas vezes, o Senhor está trabalhando nisso, o nosso imediatismo também. E aí, além disso, eu pensei em algumas sementes positivas para a gente colocar aí no lugar. Eu pensei, alegria. você é um cônjuge alegre? Seu casamento reflete alegria? E aí, nós vemos aí nesse texto bíblico, quando a gente vai dando continuidade a ele, que a alegria está aí. E aí, Paul Tripp também vai dizer, se dos frutos da carne, o eu é a raiz de todos os frutos, aqui é o amor, a raiz do fruto do Espírito. E o amor, ele é demonstrado de diversas formas, em benignidade, em alegria, em bondade. Então, a alegria, ela é muito importante no nosso próprio casamento. Mas como ser alegre diante de tantas intempéries? Diante de um mundo caído? E aí, a gente precisa entender que a nossa alegria precisa ser uma pessoa, não é meu cônjuge, é a alegria no Senhor. E aí, quando a gente olha Paulo, ele escreveu a carta aos filipenses aonde? Na prisão. E como que é conhecida a carta aos filipenses? A carta da alegria. Não é à toa que Paulo, ele vai dizer lá na carta, que alegrai-vos no Senhor. Paulo consegue escrever sobre alegria numa prisão, porque ele entendeu que a alegria dele não está no meu cônjuge, não está nas circunstâncias dessa vida, é o Senhor. E aí, eu me lembrei daquele hino que diz assim, quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez, sabe o que vai acontecer? Há de ver surpreso o quanto Deus já fez. E aí o hino continua, quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Queridos, nós conseguiremos experimentar a alegria no nosso casamento, quando a nossa alegria não for os meus desejos, não for o outro, mas for o Senhor. Essa alegria ultra circunstancial. Mas aí, além disso, eu também pensei na bondade. E aí, o que é a bondade? É quando eu deixo pensar nos benefícios para mim, para pensar nos benefícios do outro. E a bondade, Mary B, que vai defender isso no livro dela, que a bondade, ela se expressa de duas formas. na nossa linguagem verbal e não verbal. Querem ver? A não verbal é, por exemplo, o marido diz que escuta a esposa, mas quando ela está lá chorando as pitangas dela, o que ele está fazendo? Mexendo o celular. Resolvendo, e a mulher falando lá, e ele lá no celular. Essa linguagem não verbal dele, o exterior dele, não está mostrando bondade. Aquilo está doendo no coração dela. E ele está lá, celular. não é uma forma da gente mostrar bondade com a nossa linguagem não verbal. E o que é a linguagem verbal? É o que a gente fala. E aí, é no texto bíblico que ele vai dizer, Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, e transmita graça aos que ouvem. A minha fala, o que ela deve ter dois motivos? Edificação e transmitir graça. Então, há como a gente demonstrar bondade no nosso casamento através dessas duas linguagens, verbais e não verbais. E aí, Mary Bick também fala sobre o benefício da dúvida no seu livro. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, a esposa de um pastor, está vendo que os ternos dele estão bem surrados. Chegou o aniversário dele, o que ela vai fazer? Vai lá na loja, na melhor loja, porque ela quer dar um bom presente para o esposo e vai comprar um bom terno para ele. Só que ternos são caros. E ele tinha conversado com ela que as contas estavam meio apertadas, que ela deveria maneirar lá no orçamento deles. Mas ela vendo a necessidade e ela sabia que nunca ele iria numa loja comprar um terno novo, porque ele não é atento a essas coisas. Então, ela vai lá, sabiamente divide aquele terno em algumas vezes, mas ele precisa. Esse marido, na hora que chega, esse presente, mulher, faz aquele alarde, né? Por que você comprou isso? Não te falei que o cartão estava mais... E aí ele explode com ela. E o que é o benefício da dúvida que está ligado com bondade aí? É a gente olhar aquela situação de outra perspectiva, tentar entender como o outro pensou para comprar aquele terno. A mulher, queridos, não estava pensando ali num momento, nossa, querem dividar? Não. O desejo dela ali era dar um bom terno para aquele pastor pregar ainda mais arrumado. Então, o que é o benefício da dúvida? A gente não ficar ali preso nas nossas próprias julgamentos, pensamentos. E como isso acontece no casamento? Um age e aí a gente já fica lá no nosso casamento. Ele fez isso por causa disso e isso vai virando amargura e aí vai alastrando dentro do nosso casamento. Ao invés da gente usar esse benefício da dúvida. Será por que que ela comprou? Ah, ela comprou porque ela estava vendo o quanto estava assurrado e aí a gente ia conversando sobre isso ao invés de já julgar e aí isso alastrando dentro do nosso próprio casamento. E aí, outro que eu pensei, domínio próprio. E aí, esse é desafiador também, né? Então, outro livro que eu li estava dizendo um bom casamento é sempre resultado de dizer não. Não para outra pessoa, mas para si mesmo. Queridos, se nós somos levados pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, a gente vira um bicho porque Jeremias vai nos falar que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu não faço mais o que a minha carne quer. Eu não fiquei irado, vou sair fazendo diversas coisas, falando do jeito que eu quero. Não, não, não. Eu não sou governado, eu sou livre da minha carne. Agora eu vivo segundo o Espírito. E isso não é um botão que a gente aperta, é nesse dia a dia do casamento que a gente vai ajustando todas essas coisas. Então, nós precisamos estar alertas a todas essas coisas. E aí, queridos, nós precisamos entender que a gente precisa estar sempre alerta que nós precisamos mais do que ferramentas nas mãos para cultivar um casamento feliz. Precisamos, sim, arrancar na força do Espírito Santo essas ervas daninhas, precisamos, sim, plantar essas sementes no poder do Espírito Santo e da cruz, mas a gente vai ver o quê? Que a gente não tem força para penetrar em solos tão duros dos nossos hábitos errados, da nossa própria carne. A gente não dá conta sozinho. Por isso que aí a gente tem que correr para quem? Para Cristo. Ele é suficiente, Ele é capaz de entrar nesses solos duros do nosso coração para que a gente possa, ao longo da caminhada do nosso casamento, arrancar essas ervas daninhas e plantar novas sementes. Então, tem aí a ação poderosa do Senhor, mas junto com a nossa responsabilidade de ficar alerta e cultivar esse casamento diariamente. E aí, muitas vezes, você pode olhar e pensar, Ana, tem erva daninha demais. Nem parece um jardim mais. Está parecendo um matagal. O que fazer? E aí, nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor Jesus, Ele não deixa regras. E Ele fica nos julgando, né? Não fez isso. Não fez isso. Não fez isso. Mas Ele deu a si mesmo para que encontremos esse poder para a gente, de fato, ter esse casamento feliz. E se você creu em Cristo, o casamento não é uma união entre duas pessoas, mas entre três. Ele está nessa união. e é possível nós termos casamentos de fato alegres. O casamento não é algo ruim. Pode ser algo maravilhoso, mas quando eu ando no Espírito e quando eu deixo essas ervas daninhas, e essas ervas daninhas, elas aparentam serem flores, mas para onde elas vão levar? Morte. É em Cristo que nós usufruiremos desse poder de ter um casamento feliz. Não para a nossa própria glória, não para a gente viver para nós, mas para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a desfrutar dos privilégios de estar em Cristo. Muitas vezes a gente já está nele, temos uma mina de ouro na mão, que é a Bíblia, mas a gente não desfruta desses privilégios de termos Cristo, o Espírito Santo e a sua palavra. Então, que a gente possa usar tudo isso. E por fim, eu gostaria só de as recomendações de livros, uma das que eu usei para fazer essa aula. e esse livro que você esperava, que é o que norteou essa aula, então, se vocês quiserem aprofundar. E Humildade, que é a nossa luta, para mim, é uma das maiores lutas da vida do crente, ser humilde. Esse livrinho, pequenininho, Ego Transformado, maravilhoso, e esse do Mahana, e também Humildade, outro maravilhoso, e esse também, todos são muito bons. Então, nós temos recursos, queridos, a Bíblia é suficiente, mas Deus ainda deu graça para esses homens e mulheres de Deus escreverem livros tão bons. Então, eu vou pedir para a Flávia, que foi minha professora do coralzinho, orar para nós. E o orgulho que eu estou de ver ela dando aula aqui? Você não tem ideia. Vamos orar. Bendito Deus, nós exaltamos o teu nome e te louvamos. Por Cristo Jesus entregue na cruz em nosso lugar, pagando pelo os nossos pecados e nos dando a Deus da justiça e da perfeita obediência que nos concede essa vida abundante, que nos concede esperança, que nos concede uma vida plena. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é o conforto do nosso coração de que os problemas que enfrentamos podem ser vencidos pela tua graça. Queremos nos unir ao Senhor a cada dia para resgatarmos os nossos casamentos na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Enche o nosso coração, ó Deus, do evangelho do Senhor Jesus, da certeza da salvação, da vontade e do desejo de moldar o nosso caráter segundo Cristo e que ele seja o centro do nosso lar, o centro da nossa vida, a nossa maior dedicação e o maior sentido do nosso casamento. E com isso, Deus, na força do evangelho, na força do Santo Espírito, o Senhor nos capacite e nos dê condição de sermos intencionais para arrancar as ervas daninhas dos nossos relacionamentos. abrimos os olhos, ó Deus, para tudo que tem prejudicado a nossa forma de viver. E com isso, o Senhor nos dê também a graça e a condição de plantarmos boas sementes, de cultivarmos o fruto do Espírito em nosso lar, para que o nosso casamento seja um jardim frutífero que honra e glorifica o nome do Senhor. Te louvo por esta aula, pela Escola Bíblica Dominical, pela Igreja Presbiteriana do Guaradoz, que é tão amada do meu coração, pela vida de Ana Luísa, ó Deus, que dá essa aula com um coração piedoso, alegre, preparado. Te louvo por isso, que o Senhor dê a condição de que essa igreja cresça, continue fazendo a diferença onde ela está plantada e que o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, queridos. Amém. Amém. Amém.